Doutor, procurei o senhor porque obtive boas informações a seu respeito. O senhor é um especialista na área, com doutorado no Paraguai. Muito obrigado, muito obrigado. Meu problema é o seguinte. Doutor, ontem eu estava em minha fazenda quando levei uma queda. Caí de costas sobre um pedaço de madeira que entrou em meu ânus. Até agora estou com sangramento, doutor, e doendo muito. Consegui retirar a madeira. Seja sincero comigo, foi madeira mesmo ou outra coisa? Que isso, doutor? Sou muito macho. Foi madeira mesmo. Então, tudo bem. Veja o tamanho de sua responsabilidade. Aqui, na minha mão direita, a pomada, se a lesão foi causada por pênis. Na minha mão esquerda aqui, a pomada, se a lesão foi causada por madeira. Veja bem. Se a lesão foi causada por madeira, então o senhor não pode jamais usar a pomada aqui para pênis. Entendeu? Entendi, doutor. Entendi. É, é... Doutor, vou fazer assim, vou fazer assim. Vou levar a pomada para pênis. Mas que foi madeira, foi.